Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, primeira carradinha do ano aí, graças a Deus, alguns imprevistos, mas coisas que acontecem. Ficando ali as 4 horas da madrugada, ainda estamos por aqui, olha aqui, já passa nas 2 horas já, uns atrasinhos que aconteceu, mas parte, como eu estava dizendo, né? Vou mandar um abraço, rapaz, para um garotinho especial, né? Para sua mãe, seu pai, toda a sua família, né? Já inscrito no canal aí, eu não sabia, fiquei sabendo agora, fiquei muito feliz aí. Vou mandar um abraço para Cauê. Um abraço, Cauê. Logo, logo eu vou passar aí para visitar você, beleza? Um abraço aqui do Rondem Barbosa para você. Eu vou estar visitando você aí, fazendo um vídeo com você. E, galera, os imprevistos que ia acontecer foi, a gente estava quase terminando de carregar, né? E, estourou um cano lá. Aí teve um atraso, justamente esse cano que estourou, eu vou esperar consertar, mas, enfim, acabamos carregando, né? Fazendo o carregamento. E, na saída da cidade lá, onde eu carrego, lá em Apodi, a hora que eu ia saindo, de lá dentro da cidade, a mangueirinha, a mangueirinha de água que corre para o... A mangueirinha de água que corre a galera aí. A mangueirinha de água que passa no radiador, aí estourou, né? Aí a gente parar para consertar, eu e mais dois parceiros meu. E... Passamos mais ou menos uma hora lá consertando, graças a Deus deu certo. E aí, como já era tarde, mais de 11 horas já, a hora que a gente estava vendo, paremos para almoçar. Parei ali para falar com um colega também, um colega meu, inscrito no canal também, parceiro Miel. Um abraço aí, Miel, satisfação também, encontrei piti, encontrei... Um atribigodão, sempre está comentando aí nos vídeos, também é satisfação encontrar o pessoal aí. Dar selfie, jogar no novo canal aí, satisfação imensa. Mas aí a gente vai aí, né? A gente não pode desanimar. Primeira carreira do ano, alguns acontecimentos, mas faz parte do show, né? A gente vai acelerando aqui, o horário é meio quente. Mas... É assim mesmo. Não pode desanimar não, é coisa que acontece. E amanhã tem mais. Passando aqui na Fazenda Nova, né? E na BR-405, KM-190. Os parceiros já foram andando na frente, como eu falei, eu parei ali para... Para falar com outro parceiro meu. É até a respeito do som. O som está aqui, ó. Falei para vocês que depois ia fazer um vídeo... O som que eu instalei, né? Mas não deu certo ainda, não tive tempo ainda de... De instalar. Tive tempo ainda de instalar. Mas assim que eu instalar, eu vou trazer para vocês... É a continuação, né? Porque quando eu estava fazendo lá, eu fiz o vídeo. Mostrei que eu estava construindo ela. E disse que ia trazer um vídeo também. E ela... Pronto, né? Fazendo a instalação dela. Eu fiz a instalação e tudo, mas só que... Não deu certo ainda, né? Na verdade... O grau não está tocando do jeito que eu queria. Que eu quero, na verdade. Aí eu deixei desligado. Passar só depois lá... Lá na minha cidade lá. Para o cara dar uma olhada direitinho para... Fazer a instalação certa. Aí eu vou estar trazendo o vídeo para... Para vocês ele. Beleza? Então é isso aí, galera. Bom, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Como eu falei, previdos acontecem. Mas graças a Deus, nada grave. As coisas indo aí... Estão acontecendo do jeito que Deus quer. Vai já passar ali na divisa de estados. Esse grande Paparaíba. E assim nós vamos tocando o barco aí. Sem desanimar. Olhando sempre para o alto, né? Ele dá para o nosso socorro. Então... Não é desanimo, né? Deixa eu na porra aqui, ó. Passando aqui. A divisa de estados aqui. Ver o grande Paparaíba. Vai fazer o desinche ali. Fazer o desinche ali na... Paraíba. Subindo aqui, ó. Não passa na entrada da cidade do Esporta. Minha cidade, a Temora. Não passa na divisa agora. E é difícil, né? Sim, 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 sim. Agora sai do Rio Grande. E aí, estou na Paraíba, cara. Beleza, meu povo. Por aqui eu vou finalizando esse vídeo. Um abraço. Deus abençoe a todos e... Tudo bom! Um abraço. Um abraço. E bota concorrência pra dançar. É a fim. Ahahahahahahahahaha Música 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 Música